Olá pessoal, nós estamos aqui na porta da Câmara Municipal de Contagem. Foi pedido vista ao plano diretor porque foi apresentada várias emendas, um pacote de emendas agora na sessão, logo de manhã, e ninguém ainda conhece essas emendas, nem os próprios vereadores. Então, vão analisar e nós também vamos analisar todas essas emendas que entraram agora de última hora e a nova sessão será no dia 1º, sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Então, sexta-feira nós temos que lotar essa Câmara porque a guerra ainda não acabou. Nós não podemos baixar a guarda. Todas as emendas que prejudicam a Guarda das Flores Nacional, acaba com a área verde da cidade, leva a indústria onde tem a área verde. Essas emendas precisam ser retiradas porque nós estamos defendendo as propostas que foram aprovadas na conferência. Então, até sexta-feira, todos aqui na Câmara novamente. É isso aí, Cristina! A luta continua!